O caminho de Jesus é o caminho do serviço. Quando Pedro diz para Jesus, não, você não vai morrer não. Ele está dizendo, Jesus, vamos chegar em Roma, derrubar tudo, assumir o controle aqui da Palestina, tirar esses sacerdotes corruptos do templo e aí a gente assume, estabelece o reino, você é o Messias, você é o cara e a nossa vida fica em ordem. Aí Jesus diz, está me confundindo com César. O meu caminho é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e a gente sai lá do outro lado e lá do outro lado tem vida. Esse caminho seu aí tem morte. Pode ser até que você ganhe o mundo, mas você no final será um cadáver na mais profunda solidão. O que é seguir a Jesus? O que é o Evangelho para você? É ter um Salvador poderoso que ajusta o mundo para você? Ou é ter um Senhor que você segue, imita e reproduz no mundo a vida dele? Essa é a pergunta que eu acho que nós estamos tendo que fazer no Brasil de hoje. Essa é a pergunta que as nossas igrejas precisam fazer no Brasil de hoje. Nós queremos marchar poderosamente sobre o Brasil? Ou nós queremos fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus? o caminho de Jesus? o cara